Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tô aqui com a Insta360 on X3 e hoje um box, a case que eu comprei protetora pra ela. Já, ó como é que o pacotinho chegou, pessoal. Olha como o pacotinho chegou. Será que vai tá faltando alguma coisa aqui? Como pode, né? Então, vamos abrir aqui o pacote, né? Já tá todo lascado já. Vamos abrir o pacote pra ver o que tem dentro, né? Tomara que não esteja faltando nada. Provavelmente aqui tem que ter a case que eu comprei na mesma loja. Olha, abriu muito fácil, parece que veio podre o pacote. Comprei a case e a película protetora, pessoal. Comprei duas películas protetoras pra ela. Olha como é que vem bonitinho a película protetora. Numa capinha, ó, que dá pra usar pra outra coisa. Comprei no AliExpress, tá pessoal? E essa case aqui, pra mim, é a melhor. Eu gosto muito dela. É uma case aí pra tá guardando a Insta360. É uma case bem top. Aí, galera. Vamos fazer o teste aqui. Colocar ela aqui dentro. E fechar. Aqui eu vendi a 2 Insta360 One X2 que eu vendi. Já vendi com a case, né? Pro meu primo. Então, essa daqui eu comprei a case específica pra ela, perfeita. Insta360 X3. Aí, pessoal. Insta360 X3. Se eu falei um X3, me perdoa. Mas é Insta360 X3. A case perfeita. Top. O bom dessa case aqui, que pode rosquear o pau de selfie aqui, sem nenhuma interrupção. Entendeu? Você rosqueia o pau de selfie. E depois, você tira. Aí, ó. Fica assim. Bem legal, né, pessoal? Essa daqui, ela é bem legal também. Por quê? Eu gostei dessa original. Por quê? A sua lente, ela pode tá, ó. Com marca de dedo. Que nem eu fiz agora. Mas quando você coloca ela aqui e tira, pessoal, a lente já fica limpa. É incrível essa capinha aqui também. Mas eu gosto muito dessa. Aqui eu coloco o lencinho dobradinho aqui, ó. Entendeu? E levo ela pra onde eu quiser. Aqui dentro. Mais segurança também. Pra quando eu quiser carregar ela, eu só abro esse compartimento aqui. Deixo aqui. E deixo o fio aqui carregando, ó. Entendeu? Fica assim, paradinha, bonitinha. Cheirosinha. Então, agora, pessoal, a gente vai aplicar uma das películas aqui nela, beleza? Vamos aplicar a película. Aqui, galera. A película é essa daqui, ó. É um vidro, tá, pessoal? É um vidro temperado. Vai vir aqui, ó. Olha. É um vidro temperado. A gente vai colocar aqui. Vamos lá, então. Colocar. Vamos colocar na outra aqui, que fica mais retinho, né? A gente tá colocando certinho, pessoal. Vamos tá fazendo aqui a limpeza. Primeiro, passar o número 1 que tá escrito aqui. Cheirinho de álcool. Opa! Galera, tem que tirar aqui, ó. Esqueci que a câmera é nova. Tem que tirar isso aqui, ó. Ai, ai. Vamos lá. Manter a câmera sempre protegida, né, pessoal? É álcool isso aqui, ó. E agora a gente vai pro número 2. Tirar todos os pelinhos. Da câmera. Pra gente tá podendo fazer um trabalho bem feito aí, né? Pessoal, tem muito acessório que chegou, hein? Vou tá fazendo aos poucos aí os acessórios pra vocês. Um box. O que vocês for gostando, vocês vão entrando na descrição, acessando o link e comprando. Que eu sempre coloco o melhor preço pra vocês. Aí, ó. Brilhando, tá, pessoal? Nem um pelinho, nem nada. Eu vou deixar até assim, em cima, pra não vir mais sujeira. E vamos tá colocando aqui a criança. Deixa eu abrir de ponta cabeça, que já pegou um pelinho ali, ó. Galera, certinho. Certinho coloquei a película. Olha. A película, pessoal, certinho coloquei. A película de vidro temperado. O link também vai tá na descrição dos dois produtos, tá? Isso aqui eu comprei da mesma loja. Muito boa a película. Vamos ligar ela. Pra ver como é que tá, né? Comprei duas. Caso bater, quebrar ela, né? Comprei logo duas. E a caixinha é bem legal. Vou tirar esse rótulo aqui e guardar alguma coisa nela. Aí, pessoal. Ó. Não atrapalha em nada. Tá vendo aí, galera? Vamos colocar aqui agora aqui, ó. Aí, ó. Tudo funcional. Configurações. Beleza. Tá top. É isso, pessoal. Ó nós lá, ó. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as novas notificações, galera. É isso aí. Vamos desligar aqui a criança. Pessoal, tô gostando muito da AX3, hein? Isso é 360 AX3. Logo mais aí eu vou tá com o meu primo fazendo um comparativo das duas, tá bom? Eu vou usá-la mais um tempinho aí pra mim falar pra vocês o que eu achei da A2 e o que eu achei da A3, beleza? Tem que usar ela aí mais um pouco aí pra saber tudo, né, pessoal? Antes de tá falando alguma besteira aí. Mas, a princípio, até agora a diferença que eu vi é que é 72 megapixel a foto. Que é um pouco a mais, né? E a estética dela, né? A estética mudou aqui um protetor aqui no vidro aqui, ó, dela. O visor aqui também tá maior, né? O outro é redondinho. O visor tá bem maior. Mais fácil de mexer as configurações. Mais rápido, né? Facilitou mais. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui! 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 Fui!